É que eu faço um milhão pra começar o game É que eu passo a milhão, cês não param na frente É que eu posso pagar o que passa na mente É que eu tô de naikão, que eu sou laderente É que a nossa gestão tá sempre inteligente É que o x da questão já não é mais agente Por superação, nada bem diferente Eu e os meus cordão, relação inerente Eu tô insuportável de um dia pra cá Mais confortável de um dia pra cá Inacreditável, pode acreditar Vou fechar o olho pra não enxergar Que eu e os meus frutas todos tão brilhando Inclusive aqui todos são brilhante Todo de tonelando, é chaveando Tô desviando de todos os traçante Tô capotando uma pá de farsante Aterrorizando é o terror dos tratante Bala na reto e descrego o pente Por atravessos que batem de frente É que eu faço por onde, então não se compara Que a firma acelera, mas só hoje para Foguete sem real, nota pra que se der Um dia desses qualquer, a gente passou as aulas É que eu faço por onde, então não se compara Que a firma acelera, mas sabe onde para Foguete sem real, nota pra que se der Um dia desses qualquer, a gente passou as aulas É que a cifre de marajá Quero uma gomona de frente pro mar Pode ser em H1 no Guarujá Então tá gelo de cocô de maracujá Que eu já não tô mais me importando Ela também não tá Enquanto as notas vai girando Eu põe um pastelato Que a firma segue faturando e fazendo lucrar O que quiser não é panamente, corre pra buscar É que eu faço por onde, então não se compara Que a firma acelera, mas sabe onde para Foguete sem real, nota pra que se der Um dia desses qualquer, a gente passou as aulas É que eu faço por onde, então não se compara Que a firma acelera, mas sabe onde para Foguete sem real, nota pra que se der Um dia desses qualquer, a gente passou as aulas Passa umas aulas, assim que é a Passa umas aulas Um dia desses qualquer, a gente passou as aulas Passa umas aulas Peroludo 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 Tchau.